Olá, bem-vindo ao canal noticioso com o programa Conexão BH. Hoje a nossa entrevistada é uma enfermeira formada na PUC Minas, que atuou muitos anos em centros de terapia intensiva, os CTIs, entre outros Santa Casa, FEMIG, Vila da Serra, e há seis anos atrás ela resolveu deixar os CTIs e se dedicar à micropigmentação, à estética, à dermatologia. Eu estou falando da Dieg Andrade. Dieg, bem-vindo ao Conexão BH, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria que você contasse para o nosso telespectador um pouquinho da sua história, como é que foi isso? Deixar a enfermagem, especialmente nos centros de terapia intensiva, que você atuou há tanto tempo, e de repente enveredar por esse lado da estética, que agrada muita gente, né? Sim, sim. É isso aí. Então, eu comecei na terapia intensiva quando eu ainda era acadêmica lá na PUC, e aí eu fui para o Ipseng, que foi meu primeiro hospital, e aí ao longo do tempo formei, continuei na terapia intensiva, e um dia minha mãe veio dos Estados Unidos e me pediu para levar ela num lugar que ela fizesse a sobrancelha definitiva. E aí foi quando eu vi o trabalho que foi feito na minha mãe e eu me apaixonei por ele. E aí lá mesmo eu comecei o curso com a professora, na época, pioneira em micropigmentação, que é a Bioma da Almeida, e fiquei com ela dois anos conciliando, e aí eu já comecei a entrar para a estética. E aí eu conciliando a terapia intensiva, os plantões da noite, com o trabalho do dia, na micropigmentação. E ficou especialista nisso. O Diego, o que me chamou a atenção é que eu vi um trabalho seu na reconstrução de auréolas, de seios de mulheres que fizeram mastectomia e que reconstruíram a auréola dos seios. E a reconstrução da auréola devolve a mulher a autoestima. E eu achei muito bacana, e é por isso que eu te convidei aqui, para que você falasse um pouquinho disso. É possível reconstruir a auréola do seio depois de uma cirurgia? E como é que você faz isso? Enfim, o seu trabalho não se resume só nisso. Nós vamos falar um pouquinho dele. Mas o que me chamou a atenção no primeiro momento foi isso. Como é que funciona isso? Então, a enfermagem, o enfermeiro, ele já tem um lado de ser muito humano na profissão. E aí, quando eu vi a possibilidade de focar bem nessa área, que é a reconstrução de areola, eu vi a importância para os pacientes que são mastectomizados dessa abordagem. Porque, embora tenha todo o sucesso da terapia, do tratamento do câncer de mama, esses pacientes ainda estão fragilizados pós-procedimento, pós-cirurgia. E aí, se sentem, na verdade, mutilados. Porque quando se olham no espelho e veem uma estrutura de mama, mas sem o formato, né? Sem ter o formato arredondado, mas não tem areola, não tem o mamilo. É uma mutilação para a pessoa e gera todo um trauma, todo um transtorno nos relacionamentos, né? Na vida íntima. No primeiro momento, o paciente, ele quer ficar livre do câncer, né? Especialmente a mulher, no caso do câncer de mama. E depois, olha, já estou curada, né? E não importa a estética, mas importa, né? Porque depois que reconstrói, que faz o trabalho, realmente a autoestima volta. Sim. Nós temos até exemplos aí para mostrar, né? Gilberto, eu queria que você mostrasse aí exemplos de reconstrução. Olha, um seio mastectomizado, o seio da direita. Isso. Isso é antes. Isso. Esse trabalho aí foi antes. Essa paciente já deveria ter uns dois anos, mais ou menos, que estava vivendo com esse aspecto da mama dela. E aí, para vocês verem, a mama que foi mastectomizada, removeu toda a glândula e aí colocou a prótese de silicone. E aí perdeu o mamilo e aí perdeu o mamilo, a areola também, porque tinha áreas comprometidas. Olha aí, depois, né? Isso é com o trabalho feito. Isso. Esse aí é o trabalho depois da reconstrução visual, né? A micropigmentação, ela é um trabalho de pigmentar. Parece 3D, né? É, o efeito é 3D, exatamente. Essa é a intenção. Esse aí é um outro caso e é muito comum, José. É, do implante de silicone, principalmente quando faz redução de mama. E aí a cirurgia deixa, é, deixa toda, é pigmentada, é toda mal contornada a areola. Ela foi implantada. É, naquele trabalho, dá para voltar no trabalho? Só para eu falar um pouquinho? Dá, Juliette, esse aí. Para vocês só entenderem que esse era um procedimento simplesmente estético e a paciente ficou com o contorno todo picotado por causa da sutura, quando cicatrizou. E aí ela veio para mim, encaminhada, para a gente refazer esse contorno e alinhar essa areola dela. Então fica muito natural. Jay, você é recomendada normalmente por oncologistas e por cirurgiões, né? Que fazem esse trabalho, que não faz na hora, né? Na hora da cirurgia, não tem como fazer a reconstrução da areola. Aí, recomenda lá a sua clínica. Como é que chama a sua clínica mesmo? Chama Dermadie. Dermadie. Nós vamos deixar aí o contato, né? O Instagram da Diego e aí os contatos dela para que, né? Se você sabe de alguém que está querendo fazer essa reconstrução, né? Da auréola, eu acho bastante interessante isso. Mas não é só isso, né? Não. Seu trabalho vai além. Sim. E quais são as outras áreas, atuações do seu trabalho como dermato? Então, eu trabalho, eu sempre estou buscando tecnologia e inovação no que eu faço. Então, eu sempre costumo dizer que eu estou fora da caixinha. Eu nunca estou fazendo muita coisa igual que todo mundo faz. E aí, fiquei sabendo pela equipe da USP que eles davam um curso maravilhoso de laser para cicatrização. E aí, eu fui até São Paulo, encontrei essa equipe e realmente fiz o curso com eles lá. E aí... É micropigmentação ou nesse caso é laser? Esse caso é laser. Porque associa, né? Quando a gente faz a micropigmentação, a gente associa o laser e a cicatrização, ela é muito mais rápida. O Conselho Regional de Enfermagem, você atua lá também na... Sim. Na parte de estética, você representa o Conselho nessa... Na área de estética, eu fico como consultora para eles na área de estética. Sempre que tem uma duvidazinha, a gente está presente. Está presente, exatamente. Portanto, é um trabalho reconhecido, né? É uma enfermeira atuando, embora a Diego está fazendo medicina também, né? Está terminando, está quase, está bem adiantada no curso de medicina. No meio do caminho, né? No meio do caminho. Todo meio, vai demonstrar. Mas a enfermagem habilita você a lidar com esse... com o ser humano nos momentos de estresse e pode ajudar muito, sem dúvida nenhuma. A parte de laser, ela funciona para quê? O laser, é importante as pessoas entenderem a diferença do laser que eu trabalho. Lá na clínica, a gente tem também o laser para fotodepilação, que é remoção de pelo. Mas esse laser, que a gente chama de laser de baixa potência, ele é um laser que ele atua dentro da célula para dar energia suficiente para aquela lesão cicatrizar muito mais rápido do que uma lesão só com curativo convencional. Então, ele dá um up muito melhor. Nós temos imagens aí, né? De exemplos, né? Então, esse aí é um silicone, né? Aí a gente colocou, fez a cicatrização, a remodelação. Ficou super fininha a cicatriz, não deu fibrosis. As próximas imagens, elas são um pouco fortes e nós vamos passar rapidinho. Gilberto, mostra aí o que é antes e o que é depois. São seis sessões, já é suficiente para isso aí? Nesse caso, é um caso bem especial. Esse caso é uma paciente que fez uma prótese, colocou uma prótese de silicone e aí teve rejeição dos pontos e abriu. Provavelmente ia perder essa prótese. Quando ela veio, para mim já era uma lesão infectada, esse curativo aí que vocês estão vendo. É uma lesão exudativa, esverdeada, que fala de bactérias. E aí... É o trabalho final. Depois de quantas sessões isso aí? Depois de seis sessões, na verdade, assim, foi uma surpresa para todos nós a evolução. O laser, eles... Olha que coisa, hein? É, o laser é maravilhoso. Então, todos os processos que estão lentos, o laser acelera para cicatrizar. Faz toda a diferença no trabalho. É isso aí. E é um trabalho que ainda poucos profissionais de saúde conhecem. O laser, o importante é falar disso, porque muita gente ainda não conhece o laser. Tem um mito, né? O laser, tem medo do laser. Eu, por exemplo, tenho assim... Quando falo em laser, a gente imagina que algo que, se não for muito bem utilizado, pode prejudicar, enfim. Mas o seu caso é em dosagens menores, enfim. Nós vamos falar disso logo depois do intervalo. Nós estamos conversando com a enfermeira, especialista em dermato e pigmentação, Diego Andrade. Não sai daí, não. Nós já voltamos. Olá, você está no canal Noticioso. Eu sou José Aparecido, o apresentador do programa Conexão BH. O programa Conexão BH está entrando no seu décimo mês. Aqui, discute-se a cidade, especialmente a cidade de Belo Horizonte. Nós falamos de assuntos que afetam a vida de milhões de pessoas. É na cidade que nós vivemos. É na cidade que precisamos ser felizes. E é aqui, agora. O Conexão BH debate exatamente temas das cidades. Você gostaria de ser um patrocinador do Conexão BH ou de qualquer programa do canal noticioso? É muito simples. Nós temos três modalidades de patrocínio. A primeira modalidade é o patrocinador master. A sua marca vai aparecer durante o programa, nessa barrinha aqui embaixo. Eu vou falar da sua marca também durante o programa e ela vai aparecer no início do programa como patrocinador. Outra categoria, modalidade de patrocinador, é o patrocinador ouro. Nessa categoria, a sua marca aparece aqui na barra, nessa barrinha aqui, oito vezes durante o programa. Exatamente. Você pode ser o patrocinador ouro. Além dos patrocinadores master e ouro, você pode fazer a inserção comercial institucional da sua marca. Você pode usar 30 segundos uma propaganda que, se necessário, o canal noticioso produz para você. Aqui você anunciou uma vez e o seu comercial ficará no ar durante cinco anos. Pense nisso. Vale a pena. Venha conosco. Venha para o noticioso. De volta com o Conexão BH aqui no canal noticioso, hoje entrevistando a enfermeira Diegue Andrade, especialista em dermato e pigmentação. Diegue, o laser pode ser usado também para estética, para melhorar a aparência. Então, principalmente para quem tem problema de calvície, tanto para homens quanto para mulheres, que às vezes o cabelo começa a cair, tem um enfraquecimento do bulbo capilar e aí o laser entra exatamente dando essa energia para a célula que está ali nutrindo, né? Formando esse bulbo. Então, todo tratamento de calvície e todo tratamento estético, microagulhamento na face, a gente associando o laser, os resultados são muito mais rápidos e muito melhores. Vamos ver a imagem? Nós temos imagens aí. Olha aí, o antes, quanto tempo isso aí de tratamento? Dois meses. Dois meses? Esse cliente meu trabalha lá no prédio, lá no Tectal, é onde eu tenho a clínica, e aí ele autorizou a divulgação dessas imagens e assim, é um resultado que surpreende. Estou impressionado. Ô, Gilberto, eu estou achando que eu vou ser o próximo paciente da Diego, viu? Porque, olha aí, ó, tá... Pois é, vamos começar. Vamos começar enquanto ainda tem folículo. Ah, ainda tem tempo, né? Tem tempo ainda. Vamos conversar a respeito depois, não vai ser no ar. Mas, Diego, e além da calvície, o que mais que pode ser feito lá na sua clínica e como é que é esse tratamento, quais os resultados? Sim. Lá, além de todo o tratamento convencional, como eu costumo dizer, eu sempre estou fora da caixinha, então, assim, tem todos os tratamentos, rejuvenescimento facial, tratamento corporal, mas tem os diferenciais, que são esses que a gente está, que eu estou sempre trabalhando lá. E aí eu gosto muito de pegar aqueles casos também que ninguém tem coragem de colocar a mão, que é a remoção de micropigmentação. Aquelas pessoas que já foram nos tatuadores, usar tinta inapropriada e desenho totalmente que desconfigura a face. E aí, quando vem pra mim, a gente consegue dar uma nova vida pra essas pessoas. E é comum as pessoas fazerem tatuagem na infância, né? E aí chega na fase adulta, fica meio assim fora de esquadro, e aí vai lá e você consegue melhorar a... Na verdade, Zé, eu trabalho com a remoção de micropigmentação. Geralmente são as micropigmentações feitas com tinta de tatuagem. A gente tem um laser também que remove tatuagem lá, a gente tem também. Mas, assim, eu até trouxe pra vocês um trabalho, assim, que ficou muito bom. Vamos mostrar aí? E aí, olha só, esse aí é essa cliente... Essa cliente é com a sobrancelha, ela tava grossa, não é isso? Totalmente, né? Fora de... Desarmônica com o rosto dela. Totalmente, uma sobrancelha que a gente nunca, jamais poderia fazer um desenho desse na pessoa. Que maldade. E agora? E agora, olha a emoção. Isso não tem preço. Imagina. Trazer a autoestima de volta é algo, assim, que... E isso você faz com laser? Aí a gente entra com toda uma técnica, toda tinta apropriada pra trazer um novo desenho pra pessoa. É muito bom, é muito prazeroso. É. E da pele? Tem... Na pele também tem tratamento pra pele? No caso, os botox, essas coisas? Sim, a gente atende botox, preenchimento. E tem muita coisa que a gente trabalha lá que ainda precisa ser falado pros outros profissionais. Pra que eles tenham ciência também dessas novas tecnologias. O importante é isso. É a gente repassar o conhecimento. Nunca reter. Porque o laser, por exemplo, ele pode ser empregado em vários, vários tratamentos. Eu tenho uma cliente, nesse momento, por exemplo, que ela é pianista, tá com uma lesão de mão. E aí, foi até a equipe do Santa Casa, encaminhou ela pra mim. E a gente tá fazendo laser via corrente sanguínea, que chama LIB. É uma técnica milenar e aí muita coisa tá vindo à tona de novo, né? Olha que interessante. E aí a gente faz o laser via corrente sanguínea pra trabalhar sistêmico. Todo o processo inflamatório. Então, ela já tá sentindo muita melhora. É muito imediato a reação. Eu imagino, então, que é um... pode tratar, inclusive, LER, né? Faceíte plantar, essas coisas. Melhora a inflamação. Melhora, né? Sim, melhora a inflamação. Ô Gilberto, eu tô achando que eu vou ter que estacionar lá nessa clínica da Diego, porque a minha faceíte plantar e a calvície aqui vai resolver. Eu vou sair de lá novo. Diego, além desse tratamento que você faz, nós vimos aí imagens que por si só já dizem muito, né? Ferimentos que curam rapidamente. Você trabalha a calvície, você trabalha a micropigmentação de sobrancelha. O que mais a clínica oferece lá pra quem quer dar uma recalchutada do ponto de vista da estética? Da estética. Tem vários tratamentos e a gente gosta de associar muito os tratamentos que a gente faz. Exemplo, a queima de gordura. E a gente trabalha com intradermo, que são as enzimas, que a gente aplica no local, que é pra perder medida. E aí a gente associa a rádio frequência, a carboxterapia. Eu mesma faço esses tratamentos e... Nota-se. E melhorou bastante, sabe? A questão da flacidez, da perda de medida. Chega uma hora que a academia ajuda muito, mas não resolve. Tem que ser um conjunto de atividades pra que a pessoa se sinta com a autoestima mais elevada. E especialmente essa da reconstrução da auréola, que os profissionais, sobretudo os médicos que atuam... Eu te conheci através de um médico oncologista, que já esteve aqui, o doutor André Moura, que recomendou o seu trabalho, ou seja, confia no seu trabalho. Então a gente deixa aí para os médicos, especialmente os cirurgiões, os oncologistas, essa opção pra que o tratamento não termine na cura do câncer. Isso é muito importante. O que você tá falando é muito importante. Porque eu já conversei com alguns mastologistas e ainda tem uma visão muito diferente dessa sua fala. Na concepção de alguns ainda, graças a Deus, são poucos. Mas eles entendem que o paciente só quer a cura. O pós já não tem mais importância. É como se a doença acabasse com a vaidade. Ela pode acabar temporariamente, mas não pra sempre. Porque o retorno à vida inclui a parte estética. E se você tem recursos pra devolver isso de uma maneira simples, não é tão complicado, porque não tem invasão, não é invasivo, né? Não, não é invasivo. E a gente com conhecimento adequado, a gente vai colocar também até o implante da agulha. Muitas vezes a pele é bem fina, né? Então, assim, a gente tem que saber qual tipo de agulha também pra fazer essa reconstrução. Pra não ter risco de infiltrar demais o pigmento. Tem todo um cuidado. Precisa de manejo, precisa entender do assunto, precisa ser um profissional da área. Diego é enfermeira, é especialista nisso, fez vários cursos. Inclusive lá na USP, né? Eu fiz em São Paulo, né? Não dentro da USP, mas com a equipe... Com a equipe da USP. Que estão, inclusive, indo pra Harvard, fazer um pós-dóctor lá. Que maravilha. Sabe? Nessa área de laser, principalmente. É isso aí. Se você conhece alguém, alguma mulher que fez mastectomia e que gostaria de ter a auréola novamente, tá aqui a Diego pra deixar a mensagem dela final, já que nós estamos chegando no final do programa. Passou rápido, né? É isso aí. Eu te falei que voava, né? Diego, muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão BH, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E sucesso lá no seu trabalho. Nós vamos deixar aí os contatos. Sim. Você quer falar sobre os contatos? Sim. Eu tenho a página no Instagram, tem meu celular pessoal, que eu deixei aí disponível. Deixou aí também, né? Isso. A clínica fica ali na rua... Na Augusto de Lima. Na Augusto de Lima. Tectal, edifício Tectal. É que fica na esquina com a Rio de Janeiro. É ali centro com Lourdes, né? Tá bem ali nessa região. A Augusto de Lima, número, lembra? 479. 479. 479, sala 1113. 1113. No andar 11. E tem aí o telefone, pode mandar, é o WhatsApp também. Se você conhece alguma mulher que gostaria de fazer a reconstrução da Aurela, eu recomendo as imagens, deixaram aí o testemunho, não é isso? Isso mesmo, é muito importante esse trabalho de divulgação. É isso aí. Eu agradeço a sua audiência, se você gostou do programa do Conexão BH, você aperta lá o sininho, né? Se inscreva no programa, isso é que faz a gente continuar aqui acreditando, né? Se quiser ser um patrocinador, também tem as informações aí no jarribeirobh.gmail.com. No intervalo do programa, nós fizemos um vídeo informando como é possível. E na semana que vem, nós estamos de volta falando de mobilidade, de cidade, de tudo aquilo que afeta a vida de quem vive nas cidades. Um abraço e até lá. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço.